Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, cara, caro expersonal, tá mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde de sexta-feira 13, sexta-feira 13 de novembro de 2020. Sou o Romblos Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça, onde no fundo central da Europa são 17 horas e 23 minutos, o que significa que em Brasília são 13 horas e 23 minutos. Eu já estou comigo na sala com o áudio vazando de Pirulai, você está vendo ele aí no canto direito superior da tela, vamos aí bater bola por uma horinha e na sequência recebemos os nossos caríssimos colegas internacionais de Pepe Escobar e Eduardo Jorge Vior para tratar de muitas coisas, as projeções aí, os cenários a traçar para os próximos meses, semanas e meses no plano internacional, à luz do que se passa nos Estados Unidos, do aparente caminho para o desenlace, mas com muita turbulência enquanto não se chega ao destino, digamos assim. E, caríssimo, caríssimo expersonal, eu peço muito para você, nesse minuto, fazer o compartilhamento desse nosso link. Então, estamos aí transmitindo para o Facebook, para o Twitter Periscope, para o VK, para o Twitch e para o YouTube, falei as cinco, enfim, são as cinco das quais a gente transmite, as quatro maiores estadunidenses e o backup indispensável VK russo. E, obviamente, antes da gente entrar aqui, mandamos a publicação para o nosso canal no Telegram. Piero, você sabe que o Trump e o trumpismo estão aprendendo uma lição que a gente aqui já antevia há muito tempo, que é a dificuldade de fazer migração em massa, a questão do efeito de rede. Por quê? Na eleição, o Twitter já começou a botar alerta, olha isso aí, na meio assim. Aí, depois da eleição, que o pessoal queria encerrar rapidamente, começar a simplesmente tarjar, botar um mosaico em cima do Twitter dele, falar, isso aqui é falso, tem certeza que você quer seguir? E é aquela coisa do algoritmo invisibilizar. Então, a pessoa segue o Trump, ela não ia receber ali no feed de notícia, ela tinha que ir para lá. Eu quero olhar o que o Trump está fazendo. E aí, parece que tem um aplicativo alternativo, que se chama Parler. E aí, estão todos os influenciadores do trumpismo falando, Ah, tem que ir para o Parler, tem que ir para o Parler, tem que ir para o Parler. Mas, assim, eu fui olhar ontem. O Trump tem, simplesmente, 80 milhões de seguidores no Twitter. Sabe quantos seguidores tem a conta oficial do Trump no Parler? Quatro. E aí, você fala, ah, é uma questão de tempo. Não, não é uma questão de tempo. Essa coisa do efeito de rede, quando você tem monopólios, a pessoa não quer só seguir o Trump. Ela quer seguir, ainda mais numa dinâmica de sismogênese. Ela quer seguir o Trump, mas ela quer seguir a CNN, para esculachar a CNN, ficar aquela coisa, vai, volta, o bate-bola. Então, é muito difícil, depois que um monopólio se constitui, na sua área, então, o Facebook, fazendo Facebook, YouTube, fazendo o que o YouTube faz, o hosting de vídeo, e o Twitter, principalmente, que é onde você tem a maior interação entre os grandes personagens, é muito difícil você criar uma rede alternativa. Então, o Trump e o trumpismo vão passar um inverno aí, se eles forem, se tudo leva a criar as possibilidades, forem alijados do poder. Agora, uma coisa também que a gente tem que ver, é que as redes alternativas, sim, vai diminuir a escala, mas ela vai continuar bastante relevante. Sabe por quê? Impressionante, Piero, a Fox News. A gente está com muita atenção, já, a Fox News, desde o sábado. Gente, a Fox News, a audiência dela era maior, somando as duas de esquerda, todas as águas, democrata, digamos assim, democrata. São a CNN e MSNBC. Mais do que a soma das outras duas, a Fox News. E eles botam isso no comercial, comercial de, assim, aquela vinheta, Globo e você, tudo a ver? A vinheta da Fox News, eles falam, Fox News, o maior canal de notícias da América, e ninguém chega nem perto. Aí eles botam os números da Fox News e tal. E mais do que a soma dos três primeiros, dos três, né, segundo, terceiro e quarto. Cara, no sábado, que você viu que veio um top-down ali, o Rupert Murdoch, que é o magnásio das comunicações, ultraconservador, pegou o telefone, ligou pra galera, ó, mudou a linha. Agora, todo mundo normalizando a derrota de Trump, queimando light o filme dele, falando que é inusitada, essa atitude e tal, e não sei o quê. Porque a audiência da Fox desabou, mas desabou. Uma delas, só a CNN, tá com três vezes mais que a Fox News. E aí no sábado, ainda quando começou essa mudança... Mas peraí, a audiência migrou da Fox pra CNN? Não. Não. Migrou, mas não pra essas. Olha que coisa doida. Foram ver Friends. Nada, rapaz. Tem dois canais agora mais trumpistas que o Trump. Como é que é o nome? Newsmax e One American News. É O-A-N. One America News. Tem essa O-A-N e esse Newsmax. Eu não sabia que existia esses canais. Que é aquela coisa de bolha. Eu nunca ouvi falar desses canais. Aliás, assim, duas semanas pra trás, eu sabia da Fox News mais ou menos, mas nunca parei pra assistir. Aí, eu estava comentando com o Piero. Fiz uma imersão nas últimas semanas pra poder justamente fazer a meta-análise, olhar o Spin. O Spin, você já sabe que é Spin. É torcer a narrativa pra ir, né, pastoreando a sua audiência num sentido central, né, você não pode fazer um choque. Então, aquela coisa, num primeiro momento, você fica e tal. Faz uma, né, aquela dinâmica, aquele act, aquela esquete do bom policial com o policial e tal. Aí, foi exatamente isso. E veja que interessante. As pessoas não são tão burras como se supõe. Então, no noticiário da manhã, que era o mau policial da Fox News, que era o pessoal que ia normalizando, falando, olha, não, o Biden presidente eleito, o gabinete da transição, e tal, e Trump tá, né, inusitado, e tal, e blá blá blá, não pode colocar, não há nenhuma prova de fraude e tal, não sei o que, reforçando essas coisas. Esse audiência foi praticamente traço nebope. Aí, na média, caiu, sei lá, caiu uma ordem de grandeza, mas no dia, o mau policial tá a zero. O bloco da noite, que seriam os bons policiais, coloquei aí os três, né, Tucker Carlson, Sean Hannity e Laura Ingram, esses têm mais audiência, né, os bons policiais continuaram. Mas mesmo assim, sofreram também, deu uma caída. Aí, eu não sabia disso, eu fiquei olhando lá no sábado, eu dei olhando. Então, depois, aí o que aconteceu? Nessa semana, aí acho que antes, é, ontem foi quando o Trump deu esse culacho. Então, na quarta-feira, eu publiquei um texto, falando, olha, dessa dinâmica que eu tinha observado, do bom policial, do mau policial durante o dia, e o bom policial à noite. Não sabia essa questão dos números ainda. Aí a Jillian, que é uma expressão alta, que mora nos Estados Unidos, foi e botou numa resposta, ainda antes do Trump, ontem, causar no Twitter. Ela foi e botou, veja aqui o quadro da audiência, a Fox desapareceu, não existe mais. Botou um print do quadro de audiência, que foi onde eu vi esses números. Eu falei, caraca! Mas eu coloquei um texto lá, falando, se você não está acompanhando, no Telegram, você foi o primeiro a saber, em escala planetária, do fallout, da treta, entre Donald Trump e o Rupert Murdoch. porque na quarta-feira eu publiquei, está aí na tela, lá no canal, no Telegram, esse texto aqui, Jogadores, o último tango entre Trump e Murdoch. E aí descrevendo essa questão do bom policial, mal policial, não vou ler o texto aqui, mas inclusive eu falo dessa questão, da dinâmica de bom policial, mal policial na Fox News, e cito nominalmente os três, os três bons policiais, que está, cadê? é, ó, eu botei, Tucker Carlson, Sean Hannity, Laura Ingram. Cara, aí eu achei interessante, por quê? Isso é para você ver, assim, como é bacana, e eu estava falando com o Piero, uma coisa que ele já falou aqui, que em alguma medida a gente conseguiu antecipar essa indefinição dos Estados Unidos como algo, em alguma medida, deliberado, porque a gente está muito acostumado a ver a coisa brasileira, então a gente desenvolveu um instrumental, seja ele racionalizado, esquemático, até de, no feeling, pegar, olha, isso aqui que você tem que olhar e tal, em que, como a coisa no Brasil está mais avançada, foi um estudo piloto, em alguma medida, um projeto piloto, a gente sabe o que olhar, então, essa coisa da meta-análise, olhar os dois, os dois veículos opostos, como vai fazendo, aí como eles vão dando spin, torcendo para ir para a coisa, uma normalização, bom policial, mal policial, aí você vai olhar a dinâmica de rede, como que isso está batendo, você vai olhar os influenciadores, então a gente conseguiu, por causa da nossa experiência brasileira, antecipar coisas que aconteceram nos Estados Unidos, então a gente deu 24 horas antes do Trump, e ontem para o Twitter detonar a Fox News, ele fez um tweet falando, é lamentável ver a audiência da Fox News virar pó, parece que a Fox News esqueceu o que fazia a força dela, e aí começou a retweetar tweets de pessoas comuns, falando, olha, passei aqui sete anos vendo a Fox News, era o canal ligado direto da minha casa, nem mudava, escondi o controle, porque não tinha necessidade de contar televisão, nunca mais, é uma semana eu não ligo essa porcaria e tal, e o Trump começou a divulgar esses tais canais alternativos, que eu não conhecia, esse Newsmax, One America News, ou a N, cara, a audiência dos caras disparou, assim, disparou não, que eu conheço, disparou, o negócio, ontem ainda, aí eu fui dar uma olhada, eu entrei nesse One News, One America News, aí o cara ao vivo, botando que ele estava com um milhão de pessoas assistindo, eles transmitindo para a internet, um milhão, no horário, e aí falou, pegou e falou assim, olha, recebi uma ligação do presidente, diretamente do Salão Oval, dizendo que está nos assistindo, e parabenizando, olha, presidente, que é muito desonrado, e tal, você nos parabenizou pelos 800 mil pessoas, vendo a gente aqui simultaneamente, quer dizer que a gente já está com mais de um milhão, e tal, não sei o quê, então você veja, o audiovisual maior, estava fechando a janela de oxigênio para o Trump, ele tem uma limitação, que é essa coisa do Twitter, que era a maior forma dele de contato direto, vai passando a mediação da imprensa, os caras estão também silenciando, com algoritmo, invisibilização e tal, não sei o quê, ele falou, tem que ir para o parler, aí você já vê, a escala já cai de 80 milhões para 4, mas de alguma forma, esses 4 ainda é suficiente, porque você tem as citações de repetição, diz que tem muito nos Estados Unidos, a importância de rádio, rádio local, parece que isso é muito prevalente também, rádios, podcasts, online, não sei o quê, isso é um mundo cujo alcance a gente desconhece, com isso o cara conseguiu fazer, em uma semana, a audiência da Fox News virar pó, uma audiência consolidada, então assim, as pessoas, quem achou que seria muito fácil, manipular a base do Trump, e descolar líder de liderança, não vai ser tão fácil assim, não sei se vão conseguir, mas não vai ser tão fácil, e aí, veja você, só para concluir, eu quero ouvir o Piero Lange sobre isso, porque eu pensei nessa coisa que você tinha falado, e eu estava o tempo inteiro com a coisa aqui tampando a minha cara, mas olha só, aí, uma pessoa comentou aqui, um inspiracional, está caríssimo, você pode comentar no nosso canal também, participar dos debates, vai lá também, porque o nosso conhecimento é construído em rede, aí olha só, quando eu publiquei isso, 24 horas antes do Donald Trump, lá e detonar a Fox News, e acelerar, obviamente, esse movimento de migração da Fox News, para esses canais alternativos, quem foi que botou, o Bernard comentou o seguinte, quantos no mundo, apresentam essa capacidade de analisar fatos, quase em tempo real, somos privilegiados, aí eu mandei, um emojizinho de carinho, mal sabia eu, que o Trump ia pegar o Twitter dele, no dia seguinte, 24 horas depois do que a gente publicou, e passar exatamente, e aí que você viu, o pior de tudo, eu botei aqui, ele foi e citou, quer dizer, ele retweetou o tweet de um, Everett Joe, aí qualquer pessoa, falando, citando exatamente os três good copies, falando o seguinte, a Fox News acabou, é a hora desses três aí, Tucker Carlson, Sean Hannity, Laura Ingram, saírem desse negócio, irem lá para OAN, para Newsmax, a Fox News, é um navio afundando e tal, falei, caraca, então, em alguma medida, estou aqui, contraiando o conselho do sábio, senador Roberto Reguiano, falou para a gente, não nos elogiar, nós não nos elogiarmos em excesso, mas é para ver que realmente, é, um instrumental, brasileiro, assim, está, mais uma vez, fazendo valer a questão de duplo expresso, a verdade chega primeiro, internacionalmente, e aí eu lembrei, Viro, quero ouvir você, o seguinte, meu pai nos anos 90, falava que tinha um chavão, eu não sei em que medida, isso é verdade ou não, no meio dos executivos brasileiros, meu pai dessa área, falou o seguinte, que nos anos 90, viu-se muito movimento de executivos, de empresas brasileiras, sejam elas de capital nacional, ou multinacionais tal, elas no Brasil, terem carreira internacional, e se destacarem, então, você vê um Carlos Gomes, chegando presidente, teve mais um exemplo, e aí surgiu a narrativa, não sei se é verdadeira, que a realidade brasileira, era tão caótica e complexa, a pessoa passa por congelamento, plano Collor, tabelamento de preço, e vai, não sei o que tal, maxidesvalorização, hiperinflação, era tão complicado, que os caras ficaram tão casca-grossa, quando chegava num mercado maduro, Estados Unidos e União Europeia, era como se eles estivessem brincando com as criancinhas, tirar doce da boca de criança, então, por isso que eles tinham, então, mal comparando, eu acho que a coisa, é tão complexa no Brasil, que a gente acabou desenvolvendo, no caminho, um instrumental, que nos ajuda, a olhar coisas lá na matriz, antes até dos analistas de matriz, Piero Larner, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Express. Boa tarde aí, Romulus, pessoal, pois é, eu lembro dessa história aí, é bem na época que, anos 80, eu comecei os anos 80 com 11, terminei com 20, mas tinha isso mesmo, em meados dos anos 80, aquela coisa que era a história do presidente da Volkswagen, que eu esqueci o nome, que veio da Alemanha para cá, e fez até aquela fusão para a Ford, um negócio que hoje em dia é muito comum, tipo o Fiat Chrysler, Nissan, Renault, etc., eles inauguraram bem esse processo lá, quer dizer, isso eu acho que já tem faz tempo, mas enfim, mas tinha essa coisa toda. Agora, em relação a esse negócio do trem, você foi, você me perguntei, e ele não sabia o tempo inteiro que o Twitter, Facebook, etc., podiam fazer isso com ele, quer dizer, é tão vulnerável assim a coisa, assim, um cara que usou, e sabe muito bem como é que é o comportamento dessas redes, que tem o Benham ali do lado dele, telegrafando as coisas para ele, que tem o Pompeu ali, entendeu, e que ainda tem gente no Pentágono que está trabalhando, ninguém falou para ele que isso podia acontecer, ele não se armou de uma segunda rede, em um momento algum, por quê? É uma questão para a gente pensar também, o que pegou ele nessa vulnerabilidade aí. O PT não ficou surpreendido quando o WhatsApp acabou com o canal da divulgação, falou, ai, vamos para o Telegram, não é da noite para o dia, já é difícil, você luta contra o monopólio e o efeito de rede, não é, menos ainda da noite para o dia, então está aí. Desculpa, eu considero isso humilhante, não falo com nenhum mérito, o canal do PT, o partido que passou pelo governo, maior partido de esquerda da América Latina, máquina sindical, máquina de mandatos em nível federal, no parlamento, governo de estado, milhares de vereadores, sindicato, movimento social, 4.500 assinantes do canal do PT no Telegram, menos do que o Ciro Gomes, que tem 7 mil e pouco, e menos do que esse duplo expresso, que tem 7.600 e pouco. Então, assim, não é da noite para o dia muito difícil, ser online. Mas nesse ponto, sinceramente, aí prefiro nem discutir, porque, eu estava até em um programa ontem que foi muito legal, e os jornalistas falaram, como é que era, a autocrítica do PT é que ele não tinha nenhum serviço de inteligência, não tinha inteligência, então, assim, bom, de fato, Loticenses, Strip Sense, eles, assim, não estavam vendo os fenômenos muito básicos que estavam acontecendo ali, entendeu? assim, debaixo do nariz deles, então, assim, não me surpreende eles não se prevenirem também em relação à estratégia de comunicação de rede social e tal. Piero, isso está registrado publicamente, você sabe quando que eu falei para essas pessoas? Naquela época, eu não sabia ainda, então, eu dei o alerta para Paulo Pimenta, mas tem um no ar feito, ao senador Roberto Requião, que naquela altura estava no Senado e era membro da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicações do Senado. E aí, ele veio no programa em 2017, segundo semestre, acho que setembro, agosto, alguma coisa assim, em 2017, eu falo no ar, senador, o senhor está na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, tente construir com seus pares uma convocação desses executivos filial brasileira, desses monopólios, para que eles expliquem claramente como é essa história de algoritmo, invisibilização, porque foi naquela altura em que eles mudaram o algoritmo e fizeram desabar a audiência dos veículos tradicionais, então os jornais, se eles não pagassem, aí não aparecia mais no feed de ninguém e caiu assim, vertiginosamente. E ontem, eu vi, bom, se fazerem isso com a Folha de São Paulo, com o All Street do New York Times, vamos fazer com um político que não convier muito mais, né, que não convier muito mais. Então, eu falei, ó, tem que ver isso aí e tal, e aí comecei a falar, olha, tem comunicação com o Paulo Pimenta, tem mensagem privada, falando, naquela altura, eu acho que ele era líder da bancada, então era alguém de destaque da bancada, olha, tem que começar, e eu falava, olha, é muito lento esse processo, tem efeito de rede e tal, não sei o que, então, se você quer resultado daqui a um ano, você tem que começar agora e tal, ele, ai, vamos ver e tal, não sei o que, não fizeram nada, por quê? O Facebook, principalmente, o Twitter e tal, eles usaram aquela estratégia do traficante, que pega o viciante, ah, a primeira é de graça, toma aí, não sei o que e tal, a pessoa fica viciada, não, agora tem que pagar, tem que pagar cada vez mais, então, no início, eles facilitaram para esse pessoal ir, então, o próprio Requião me fala isso, olha, quando eu estava no Senado em 2017, cada coisa, minha publicação, vídeo e tal, o alcance era 200 mil, 2 milhões, agora o Facebook me fala, quer o alcance que você tinha, pague 20 mil reais por transmissão, ele falou, não tem a menor condição, eu sou um aposentador do INSS, ganho 3 mil, 200 reais e tal, não sei o que, falei, mas eles fizeram igualzinho, então, todo mundo acabou com os seus receios, de ficar totalmente dependente desses monopólios, e quando eles ficaram dependentes, eles sempre falaram, agora tem que pagar. Mas, eu acho, enfim, que alguém que se valeu tanto desse instrumento, sabe muito bem como ele funciona, devia ter pensado, desde o primeiro dia de governo, como que ele ia fazer a estratégia dele ali, entendeu? O Trump agora, voltando ao assunto, acho muito estranho ele ter ficado com esse atavismo, por quê? O que eu acho, sinceramente, no processo geral, depois a gente pode conversar isso mais para frente com o Pepe Escobar, mas você sabe que eu estou batendo numa tecla. Nesse negócio da audiência dele, veja isso só como uma possibilidade lógica, não estou dizendo que é isso, está acontecendo, mas vê se não pode ocorrer essa possibilidade. Quanto mais ele acirra o discurso dele contra o sistema, menos espaço ele vai ter nos grandes canais do establishment do sistema. Isso é uma coisa que serve a ele também. Quer dizer, é um processo contínuo que liga um bloco ao outro. Ele precisa, nesse momento, para o discurso dele ter, a eficácia que ele está procurando para a própria base dele dizer que ele foi expelido dos grandes canais. Então, eu não tenho certeza se não está, se não é um acordo que ele fez, inclusive, com o Fox News, para esse negócio parecer uma coisa, assim, tudo bem. Não precisa ser deliberado, Piero, naquela análise que eu coloquei, às vezes é uma coisa meio tropismo, porque, veja, é um mecanismo de feedback positivo, quanto mais excluído, mais ele acusa exclusão, e quanto mais, aí mais e tal, e vai, e mais reforça esse discurso. Exatamente. E para ele, acaba, enfim, eu acho que essa é a estratégia que ele está fazendo agora. Todo o problema dele é dialogar, insuflar a base dele para criar o protoplasma de um outro tipo de ação, porque esse jogo, assim, esse cara é um jogador, né? Jogador. A gente não pode descartar esse papel. Eu acho que esse jogo, ele de alguma maneira sabe que perdeu, embora, ele sabe que perdeu, mas ele tem algumas fichas e fica nesse sunk cost fallacy. Fala aí para o pessoal o que é. A falácia dos custos encorridos, é aquela em que você pensa o seguinte, olha, eu entrei no cassino com 50 dólares, e aí você fala, bom, posso perder até 50, quer dizer, ninguém quer entrar para perder, 50 e tal, aí você começa a jogar, aí perde 20, aí você está com 30, você fala, não, mas eu estava com uma maré de má sorte aqui e tal, mas agora uma mulher bonita olhou ali para mim, piscou, eu senti um frio na espinha, eu acho que agora mudou a coisa, então esses 20 que eu perdi, se eu continuar aqui apostando, eu vou conseguir voltar a 50 e passar até chegar aos 100 e tal, aí você vai, perde mais, ela está com 10, aí você fala, não, não, mas aquilo foi uma distração, agora a mulher olhou para mim de novo e mandou um beijinho, então agora eu tenho certeza que a minha sorte mudou, então eu vou apostar nessa rodada porque eu vou recuperar, aí você perde, você fala, pô, estou com zero agora, mas eu estou sentindo que se eu ficar mais um pouco, a coisa vira e tal, eu consigo pelo menos voltar com o que eu entrei, porque eu não quero sair daqui do prejuízo, eu vim para ganhar dinheiro, e aí vai e fala, bom, então tem que pegar um empréstimo ali no guichê e tal, aí pega 50 emprestado, aí perde, 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 mas aí você fala, ai meu Deus, mas quanto mais, mais um pouquinho e você vai rebaixando a sua expectativa, então pelo menos não ficar devendo mais, eu não ganhei nada, eu perdi meus 50, mas eu não quero, se eu apostar mais um pouquinho, investir mais um pouquinho, pelo menos eu vou conseguir zerar a dívida e tal, e só vai afundando, é movediça, quanto mais você mexe, mais afunda, é a falácia dos custos incorridos, mais um defeito cognitivo, Fieberlein. É, de um lado, mas de outro, eu acho que ele é bem esperto, e ele abriu uma aposta numa mesinha, que fica lá no fundo do cassino, que não é para agora, para essa disputa presidencial, mas é para retomar a base dele em outros termos, porque, assim, se a gente, depois o Peck certamente vai falar disso, que é a última análise dele, que saiu no Ninja Times ali, dá a ideia de que, enfim, está de acordo lá com o Eilister, não sei se você chegou a ver essa publicação dele, enfim, de um Estados Unidos cindido, entendeu? de um princípio de guerra civil permanente acontecendo ali. Eu vou te falar uma coisa, eu acredito muito nisso, a gente até conversou, que os Estados Unidos têm aí centenariamente já consolidado um bipartidarismo, mas isso não significa que em alguns momentos muito episódicos, uma terceira força, que eles chamam de independente, fora dos dois maiores, não chegasse a ser relevante. Eu lembrei o exemplo da eleição de 1992, quando o Bush pai tenta a sua reeleição, saindo vitorioso da guerra do Iraque, a popularidade lá em cima, aquela coisa ufanista e tal, e no entanto, surpreendendo todo mundo, um governador do sul interiorano com sotaque de caipira, o Bill Clinton do Arkansas, vai e ganha. E aí todo mundo fala, mas peraí, normalmente é muito favorável um presidente conseguir a sua reeleição, ainda mais o cara vindo com uma vitória espetacular, militar, e todo mundo fala, pô, aqui que ficou famoso, e foi massificado, deliberadamente, e virou um chavão aí de 30 anos, aquela história. It's the economy stupid, é a economia estúpida, você pode fazer tudo para vitória militar e tal, se o pessoal conseguir ver uma perspectiva econômica melhor com o outro, se não tiver alguma malése, não vai adiantar. É parte da resposta, Peter, e é a parte, inclusive, menos importante. Estava falando com você que o terceiro candidato em 1992, Ross Perot, que é assim, mais à direita, aquela altura que ele concorreu como independente, não sei se era já o partido da reforma que ele fundou na sequência, ou se já tinha, ele teve 20% do voto popular em 1992. Esses 20% que ele teve nos estados mais conservadores ia maior ainda. Então, ele tirou uma fatia do Bush pai, e lá é aquela score de first past the post, o que chegar na frente, em cada estado, leva aqueles todos super eleitores, os delegados e tal. Então, na verdade, muito mais importante do que a história do economy stupid, a economia estúpida, muito mais importante para que o Bill Clinton ganhasse no lugar do Bush pai, foi o Ross Perot dividindo o voto em direita para que o Clinton chegasse em primeiro em cada um desses colégios, Piero Liner. Então, você vê que, eu acho que o Trump em alguma medida, tende a se constituir como uma força, não sei se ele vai continuar no partido republicano, se ele vai sair, se vai, por exemplo, o Ross Perot no final foi para o republicano, nem sei se ainda tem esse partido e tal, mas aí veja você o incentivo, eu acho que ele vai continuar com essa fase do trumpismo, mesmo que ele não nutra a expectativa de chegar ao relevo principal da disputa, uma candidatura e tal, ou como um kingmaker de 2024, mas é o que? O poder de fazer barulho que ele tem é relevante para ele usar como alavanca contra o pessoal que está com a faca no pescoço dele dos processos. E aí isso me lembra um certo exemplo brasileiro, em que tem uma pessoa com uma faca da justiça no pescoço também, cujo último ativo é fazer barulho, porque controla uma grande força oposicionista, e assim, para deixar ela pacificada, quietinha e tal, fica esse jogo. Então, não desiste de todo, porque tem esse ativo político de controlar uma força muito grande de oposição, e aí fica aquela valsa, esse tropismo e tal. Eu achei que, mais uma vez, usando o que a gente aprendeu no Brasil, e eu acho que, mal comparando o papel do Lula com essa alavancagem que ele tem do PT, que a grande alavancagem política que o Lula ainda tem é o fato de ele ser o sol do PT. Ele fala, vai chover, não vai chover e tal. Do outro lado, o sistema tem as facas no pescoço. Então, você não pode também ir para o tudo ou nada contra o Lula, porque vai que? Ele fala, oh e tal, começa a falar as coisas como elas são, começa a se aproximar mais do discurso do Lula da cadeia do que esse de hoje em dia de o mundo respira aliviado diante da eleição de Joe Biden. É uma coisa do Trump, eu acho que mesmo que ele não queira mais ter uma ambição política muito grande, para garantir ou negociar pelo menos os termos dessas espadas de Dama no pescoço dele pós-presidência, ele vai manter a alavancagem política até onde ele puder a Piero Laga. Bom, é só se lembrar daquilo que foi falado na campanha de 18, mas não estamos interessados em vencer a eleição, estamos interessados em controlar a oposição. Então, é o seguinte, isso é uma posição, isso é uma posição óbvia, importante e que garante ganhos para ele, porque é a única coisa provavelmente que ele deve pensar, porque a cabeça dele é movida a se estar ganhando ou se está perdendo. E eu acho o seguinte, ele sabe que esse jogo perdeu, então ele vai incorrendo na sunk cost falacy, mas ele tem a aposta numa mesa lá no chute, que é a mesa imprevisível e que ninguém está olhando nesse momento, que é exatamente essa, de fazer a base com a estrutura. que está na estrutura do liberalismo americano, não é, Romes? Que é aquela história que é muito arraigada na Constituição dos Estados, que é a ideia de que as pessoas têm que se proteger do poder tirano. Isso é uma coisa que está ali entranhada na ideologia dos caras por 200, 300 anos. Então, não tem essa, esse negócio do armamento lá é um resultado do... Exatamente. O armamento aí, quer dizer, se a leitura que o Bolsonaro faz aqui, você tem uma arma em casa como nos Estados Unidos para se proteger do bandido, não, lá não é assim. Você tem arma em casa para se proteger do Estado. E formar milícia, não é na dimensão individual, a Constituição fala claramente, você tem o direito de bear arms, armas e milícia. E aí que é aquela confusão, aquela confusão não, aquela questão de, ai, mas por que que não aumenta a restrição e fala que todo mundo pode ter o seu 3-8-ão, só não pode ter o rifle AR-15, porque ninguém enfrenta o Estado de 3-8-ão. Para você ser uma dissuasão contra o Estado tirâmico, você tem que ter uma milícia com AR-15. Pois é, eles fazem isso lá, eles têm essa propagação cotidiana, isso em Hollywood é um negócio que fica martelando na cabeça deles constantemente, então a gente tem que ver como eles agem em função do sistema ideológico deles. E o Trump está fazendo exatamente isso. porque, assim, até onde eu li, Romes, vai ser impossível para ele fazer a repontagem dos votos ali, porque é um negócio que demanda dinheiro, o Partido Republicano tem que pagar pela repontagem, e fazer a repontagem dos votos manualmente naqueles 3 estados lá, parece que o custo é um negócio inviável, acho que o partido não vai topar a fazer esse negócio que não. Certo, isso é interessante, é muito importante, isso inclusive reflete em alguma medida, Piero, um princípio da justiça dos Estados Unidos que é aquele que você, independentemente de ganhar ou perder uma ação no judiciário, você tem que arcar com seus custos de advocatício, não tem aquela história que tem no Brasil do ônus da sucumbência, ah, você perdeu, então você vai pagar as minhas custas também, que todo mundo fala, ah, mas isso nega o acesso ao judiciário, é verdade, é desse lado, mas por outro, você também consegue com isso diminuir o incentivo para as pessoas entrarem com litigâncias frívolas e litigância de má fé e tal, que é uma coisa que ela quer só usar, instrumentalizar para atrasar, mas se ela tem uma certeza de que ela vai perder, pelo menos ela vai arcar com os custos de advocatício seus e do outro, então já é um desincentivo para o abuso de uma ressalva, nesse caso é parecido também, porque você, para você aceitar pagar esse preço alto, só se você tiver muita certeza de que você vai conseguir realmente mudar, mudar, virar o placar. E é outra cabeça lá, essa coisa dos custos que eles falam também está associada a uma coisa que é assim, isso a gente estava até conversando, brincando lá no Facebook, para eles, eu vi em várias análises, saídas da imprensa lá e tal, e que foram repercutidas na Globo aqui até, dizendo o seguinte, não, se sabe mesmo que um pouquinho de fraude sempre vai ter. fraudes pontuais, fraudes pontuais. Fraudes pontuais, mas nunca é tanto que justifique uma mudança de resultado. Então, a gente, assim, isso é uma coisa que eu fiquei imaginando, dado o precedente das outras eleições deles lá, em 2002, talvez a própria eleição do Trump, enfim, sempre, mas dois foi o grande acordo, né, do Bush, foi dois, não? Não, dois mil, dois mil. Dois mil, desculpa, dois mil, 2002 foi aqui. Foi grande acordo, 2002? Deixa quieto, deixa quieto. O ato falha da minha cabeça. 2 mil, 512 votos na Flórida, foi isso? É impossível, houve acordos na história americana, olha, agora você leva, teve fraude, e agora certamente foi a vez, que os democratas bateram na mesa e falaram, nossa vez. E aquela questão, você tem razão, e tem um caso clássico em que é sabido, documentado historicamente, eleição de 1960, do John Kennedy, que ele fraudou os votos, salvo engano, no Michigan, o outro com certeza é o Texas. E o Nixon, que era o concorrente àquela altura, conseguiu o dossiê, então também essa coisa de você contrata os escritórios e tal, pegou, mas falou, olha, se eu fizer isso, eu vou colocar em xeque o próprio sistema, e se um dia eu chegar, pode ser que eu não leve, e se eu não levar, quando eu efetivamente levar, aquilo vai estar esvaziado, então é melhor entubar essa, que depois eu ganho, e ganhou, então é conhecido esse caso, essa conversa de bastidores, e olha que interessante, uma coisa é o Trump, o trumpismo, outra coisa é o partido republicano, e os tebreosimentos do partido republicano, então essa história do Trump tem maioria no Senado e tal, os próprios senadores já estão tendo um backlash, e estão sendo vistos, alguns, como traidores, e o próprio Trump está no Twitter dele apontando, olha, esse aqui está falando e tal, e não sei o que, e blá blá blá, porque a base é trumpista, a base não é republicana, Piero Leiner. exatamente, é esse o ponto, entubar eles entubam, entendeu, agora o Trump não, porque ele volta a, vamos dizer assim, a conexão antissistema dele, que é o que gerou ele, que foi isso, então é uma retomada do começo de conversa dele, entendeu, que é um discurso que ele sempre foi deixando, foi rodando em paralelo, enquanto estava na presidência da república, mas sempre com essas estratégias, que são as clássicas estratégias de discurso cheio de ambiguidade, de duplo vínculo, do cacete a pátria, aqueles tipos de coisas ali de estratégia de pinça, de guerra híbrida, do escambau, entendeu, que ele aprendeu ali com os assessores dele, desde lá de trás, e olha, não é que, enfim, isso não é articulação só de milico não ali, viu, esse negócio é desses caras da publicidade que vão ler as estratégias militares, e sabe o sujeito que faz aqueles tipos de livros, a arte da guerra para, nos negócios, para sios de empresas, não sei o quê, esse treco aí, as teorias lá do John Boyd, que é o arquiteto, né, das estratégias psicológicas, de operações psicológicas americanas, viraram isso, está cheio de texto, John Boyd para business, John Boyd na publicidade, John Boyd, não sei o quê. Ô, Pierre, foi esse pessoal que popularizou Sun Tzu, se não fosse a sonda de Sun, a arte da guerra nos anos 90 para executivos, só o Piero Laiber e uma meia dúzia, aí você veria quem é Sun Tzu no Brasil e nos Estados Unidos. os militares lêem isso, mas era um assunto militar. Fora do meio militar, estruturso, de guerra, estruturso. Você encontrar esse livro em aeroporto, em rodoviária, começou por causa de negócios, é o pessoal do business, porque é o que as pessoas pensam, enfim, das coisas, é um bando de caçador, coletor, que vê dinheiro e não zebra andando lá na África. Os caras são um leão. E vem, a zebra é uma nota de 100 dólares, mas, enfim, aí os caras ficam pensando nessas coisas aí como as grandes estratégias para, enfim, para fazer, enfim, e isso, olha, mas migrou para a think tank, para pensamento liberal em geral, para esses caras que sabem que botam aquele foninho com o negócio e fazem aqueles talk shows em promulgadas e plateias que sempre tem um monte de gente, sabe, o cara que sabe fazer boas apresentações. É, isso aí é treinado na sociedade americana desde que eles são crianças, sabe, que começam no colégio com a história, como é, bring and show, bring and tell, a criança é treinada para trazer uma coisa de casa e apresentar aquilo para os amiguinhos. Desde criança, o americano é treinado para fazer esse tipo de exposição e para se vender e vender o seu produto. E você sabe que aqui foi o contrário, Romes? Porque se lá as coisas militares foram para esse mundo aí dos negócios, aqui, quando eu estava fazendo minha etnografia, lá nos anos 90, no cacete, bem lá atrás que eu fui em seminários, por exemplo, tinha um seminário que era Força Terrestre anos 2000. Isso foi em 93, acho, 94, sei lá, seminário lá no QG em Brasília e outros que eu vi na escola de comando lá no Rio. Você acredita que os caras traziam esses showsmen, esses caras para chamar? Esses showmen, administradores de sucesso, publicitários, porque eles estavam afim de incorporar as estratégias da administração e da publicidade dentro das Forças Armadas. Lá nos Estados Unidos, ao contrário, é as Forças Armadas que botam as estratégias deles dentro do mundo da administração e da publicidade. Até com aquela história dos ex-oficiais virarem do conselho, do borde, do complexo industrial militar. Mas ali é isso, porque o complexo industrial e militar é, na verdade, um complexo militar e industrial. A indústria ali funciona a reboque das decisões dos caras. São decisões de natureza político-militar, vamos chamar assim. Agora nem isso a gente pode dizer mais. É só militar, talvez, porque o político se dissolveu completamente nesse mundo. Agora você já nem sabe mais qual é a fronteira de um de outro. Mas aqui tinha isso. Cara, e aí eu vi um negócio uma vez, que eu fiz aqui, olha só isso que curioso. Tinha assim, implantação de sistema de qualidade total. Mas é assim, naquela época que aquele ISO 9000 estava começando a virar moda aqui. E eu falei para o coronel, falei, e aí, coronel, quer dizer que o sargento vai ser seu cliente agora, quando ele recebeu uma ordem? O cara ficou todo assim, né? Ele falou, não, veja bem, não é assim. Estamos vendo isso aqui, porque a parte logística é muito importante. E esse negócio é tão marcante, mas tão marcante, que você vê, eu li numa tese sobre, que fala dos processos que estão envolvidos, por exemplo, na Academia da Força Aérea, aqui em Pirassunungo. Desde os anos 2000, praticamente todos os concursos que eles fizeram foram feitos para a área de administração. eles praticamente liquidaram as disciplinas de sociologia e ciência política. Praticamente não, eles liquidaram e botaram no lugar o quê? Disciplina de administração. E os cadetes que saem da AFA hoje saem com o diploma de bacharel em administração. Não, é um negócio absolutamente maluco isso? Totalmente. Totalmente. Enfim, não sei nem o que eu entrei nesse negócio, mas essa história, enfim, eu acho que o Trump, ah, por isso, porque a gente está falando desse uso das redes que ele fazia, de como ele se vinculou a esse tipo de estratégia, de discurso. Então, todo o discurso que ele está fazendo agora é o discurso clássico de metodologia de choque e pavor. Choque e pavor. Ele vai mandando bomba teleguiada, assim, uma atrás da outra, né? E o que ele está fazendo com isso? Ele está ganhando tempo. É isso que ele está fazendo. Esse é o princípio todo da coisa. Não só ele está ganhando tempo, como ele está acirrando os ânimos da base dele, que é o grande ativo dele pós-presidência para ter as conversas de bastidores com o pessoal que tem a faca no pescoço dele pendurado. Então, é uma coisa interessante, mas a gente conversava aqui, Piero, você sabe que tem muita gente olhando, obviamente que a gente não pode falar, olha, Joe Biden vai assumir, vai estar na cadeira do Salão Noval com a caneta no dia 20 de janeiro, meio-dia e um minuto. de manhã o Trump, de tarde, a gente não pode falar isso, mas parece ser o mais provável, porque aí eu vou pegar uma análise que eu coloquei que é bem sintética, eu queria ouvir a sua visão sobre isso, porque você concordou e eu acho que isso resume bem, assim, se eu tiver, eu não sou de aposta, a gente traz cenários e é muito difícil nesse ponto, por mais que fale uma coisa mais provável ou improvável, excluir o que é menos provável. Mas essa síntese aqui, para quem acompanha a dinâmica do imperialismo, que você falou da coincidência entre o interesse econômico, militar, imperial, a dinâmica imperial, eu acho que aqui resume bem o que é mais provável e improvável. Então, ontem eu publiquei nas nossas redes sociais o seguinte texto, eu falei, mesmo tendo havido fraude, mesmo que tenham roubado a eleição de Trump, mesmo que haja provas disso, como havia, por exemplo, em 60, como havia no ano 2000, etc e tal, essa narrativa vencer e produzir efeitos é tão problemático para o imperialismo, para o sistema imperial como ele se construiu, que eu acho difícil a mesa virar de fato. Qual seria a consequência de você provar isso virar mainstream, consolidado, um consenso de que a eleição dos Estados Unidos é passível de fraude no plano interno e que essa em particular foi fraudada. O homem que falava lá em procedimento oficial lá de impeachment, o Deep State quer me derrubar. Isso está, Piero, no documento de defesa dele. Ele, nos rallies dele, comício, ele fala, o Deep State, eu sou o candidato contra o Deep State, eles querem me tirar a eleição e tal. Então, o que acontece? Ele mostra, olha, eu era o inimigo do Deep State, isso está consolidado, não estou falando que é verdade, estou falando a narrativa. E aí ele vai, tentaram me derrubar, quem tentou derrubar, quem tentou roubar, Deep State. Então, no plano interno, acabou o Deep State, o plano ficou muito enfraquecido. No plano externo, isso é importante também, muito importante e é a parte que nos cabe no latifúndio. No plano externo, você falar, não só as eleições americanas são passíveis de fraude, foram fraudadas historicamente, como essa em particular foi fraudada contra o presidente em exercício dos Estados Unidos, no plano externo, acabou, doravante, qualquer questionamento à eleição na periferia. Olha como isso é importante, os tais dos Carter Center, cadê o Carter Center nessa eleição? OEA dizendo, teve, não teve, foi fraude na Venezuela, foi fraude na Bolívia, OEA, Freedom House, NED, o Fundo Nacional para a Democracia. Cara, isso é muito importante para a dinâmica imperial. Então seria muito problemático essa narrativa vencer e produzir efeitos. Isso colocaria em xeque toda a construção, para dentro e para fora, da máquina imperial. Todos os olhos no Trump. Então, se eu tivesse que apostar, não sou de aposta, mas acho que o mais provável, dada a importância disso, para o sistema imperial, para dentro e para fora, não vai ser colocada em xeque a dinâmica de unção do chefe nominal, nominal, da máquina de guerra estadunidense, Piero Larga. Eu acho também, totalmente de acordo com a sua análise. E acho que não só isso, como ele está aumentando o tom, justamente para fazer o quê? Deixar cada vez menos abrangente e mais intenso o ataque dele. Porque vê como ele começou a coisa toda. Pedindo o quê? Um acionamento na justiça, um não sei o quê. Agora mesmo, ele já está num nível, entendeu? Em que ele está totalmente montado na ideia de que existe uma, realmente uma conspiração ultra profunda nas máquinas de contagem de voto, no software, do não sei o quê, do não sei o quê. Ou seja, uma coisa que, tudo bem, pode ser que esteja, pode ser que tenha mesmo, mas é uma teoria que vai circular no 4chan. Isso. Não é mais uma teoria... No parlor. Não é mais uma teoria que vai circular no sistema judiciário americano. Isso. Não, e que é importante até para aquela dinâmica de manter essa... O NED, até quem está... É o que a gente aprendeu no Brasil e deve ter vindo na matriz, e aliás, na idade média, espada de Dâmacris. A ninguém é dado sentar na cadeira sem que tenha já a espadinha de Dâmacris na cabeça. Simples assim. Então, por mais que você confie falar que o Joe Biden e a Kamala Harris são nossos, o seguro morreu de velho. O pessoal da finança, a finança, por definição, trabalha com o seguro. Então, assim, deixa uma espadinha. Qual é a espadinha? Olha, tem um pessoal ali loucão do Parler, do 4chan, não sei o quê, tudo armado, com rifle, milícia e tal. Ó, na busa não, porque senão a gente aciona ali os lone wolfs e não sei o quê e tal. A gente sabe como isso é útil de tempos em tempos, que a gente vê lá. Agora, eu não sei uma coisa, porque eles têm aquele negócio lá nos Estados Unidos que o sujeito não pode mentir, Ha, 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 ha. Tudo bem. Mas, ele é passível, né, de ser empichado, né, por conta de mentira. Então, ele está botando as cartas na mesa, talvez para sair no quichado, justamente. Porque, eu, a essas alturas, não estou conseguindo ver, ele recuade toda a argumentação dele em dezembro ou em janeiro e dizer, ah, não, tudo bem, foi só brincadeirinha, eu me prego para você aí o Biden, beleza, está tudo normal, vamos esquecer aí. Não, ele está no feedback positivo, não tem, é impossível, né. Impossível. Então, eu não estou vendo outra saída, a não ser arrancar ele à força dele. E aí, eu não sei o que vai acontecer, não. Eu acho bem assim. É, assim, a força, né, de o quê? Ele não vai à posse, entendeu? A gente não sabe como é que vai se desenhar isso, mas, mal ou bem, de respeito ao título de hoje, o importante não é quem ganhou, o importante é quem perdeu. E se ninguém tiver perdido aos olhos dos seus seguidores? Para sempre, o meu, o verdadeiro presidente, para os trumpistas, é o Trump, foi roubado. O pessoal do Biden, não, o verdadeiro presidente é o Biden, a gente conseguiu colocar. Você nunca vai convencer o outro lado, e isso que as pessoas precisam entender. Acabou essa era do discurso, eu sou o presidente dos Estados Unidos. E aí, o Piero está numa análise que a gente publicou em novembro de 2016, no dia da eleição do Trump, que é o seguinte, o Trump foi eleito e não falou, tá, mas assim, não agiu como eu sou o presidente dos Estados Unidos. Ele não nomeou o Joaquim Levy, ele falou, eu sou o presidente da minha base. Os novos tempos são esses, de sociedade meio a meio, radicalizada, e golpista. No dia seguinte que o Trump ganhou, não foi aquela marcha lá, not my president, not my president. é assim, a era atual das redes sociais, das bolhas, da radicalização, do feedback positivo, efeito de rede, é essa. Quem entrar com essa do eu sou o presidente de todos traindo a sua base, virou patumão que cai. Foi o que a Dilma Rousseff, foi por isso que a gente botou. Ela, enfim, não sei em que medida deliberada ou não, mas o estranhamento que ela causou na base sindical, na base popular, com a traição da gente eleger ela no sufoco, então derrotarmos Zécio Neves e Armínio Fraga. E amanhecemos com Dilma Joaquim Levi, graças a força, com o maior programa de privatização de todos os tempos da Petrobras, foi fundamental para ela virar uma patamanca e demorar meses e meses para ter alguma reação, isso é que a gente pode chamar disso, Piero Lein. Claro, vejo o Maduro, que está lá na Venezuela, capenga pra caramba, entendeu? Mas não consegue ficar, não consegue ficar em pé. Ele não é o Hugo Chávez, vamos deixar claro isso. E não age como o presidente todos vêem o Venezuela. Agora, imagina se ela pega a cirra dar 10% do pré-sal e a Petrobras, dar 10% do orçamento do pré-sal para a defesa e a Petrobras na mão do general, de modo a encurralar o judiciário de ter que fazer investigação em cima da empresa, você entendeu? E ela podia ter feito isso, porque ela já tinha dado o DENIT na mão do general, porque, para salvar o DENIT da corrupção, por que ela fez isso numa hora? A faxineira ética. Ela acha o seguinte, eu dou com essa mão aqui e faço o quê? Apago o GSI do organograma do Estado. Vai lá, demite o general Elito, diz que o GSI não existe mais com o Estado de ministério, abre totalmente a guarda para esse pessoal conspirar à vontade debaixo do nariz dela, não tem uma informação que chega no ouvido dela, porque é tudo filtrado por alguém ali com interesses muito esquisitos, e aí ela vai agindo no piloto automático, só intensificar nesse negócio. Aí chega, dia 1º de janeiro de 2015, bom, todo mundo já sabe qual é a história. Não dá certo, é isso mesmo. E ele vai fazer isso. Agora, a única questão que tem é a seguinte, se são, de fato, 70 milhões, mais os seus parentes que não votam, etc, e tal, ali, ou se isso é, de fato, 5 milhões. Eu não sei qual é o tamanho dessa base trompista, entendeu? Tal qual a gente mais ou menos sabe... Bom, vamos estimar, pelo menos, no desabamento da audiência da Fox, a Fox tinha audiência de 15 e caiu para 1. Então, vamos dizer assim, pelo menos 10 milhões de radicalizados que desligam a televisão temos, pelo menos isso. multiplica aí por 3. Vamos dizer que cada 3, cada TV é um... É verdade, é um lar, é um lar. É um lar, ali, olhando, os lares americanos... Gente, foi essa a ordem de grandeza. A Fox News foi de 15 milhões para 1. Bom, então... 1.5. Realmente, assim, uma base de, sei lá, que sejam os 20% que o independente, o... Você falou agora há pouco, o cara lá... Eu esqueci o nome já. Da onde? Da eleição... Ross Perot. Ross Perot, exatamente. Que seja esses 20%, já é muito. Ah, relevante. Muda um resultado, acaba com a viabilidade de first pass the post de republicano em estado muito conservador. Acaba... Olha, se o Trump, para sacanear, fala assim, eu sou candidato de 2024, ele acaba com a perspectiva de qualquer republicano, independente. não tem como o republicano chegar na frente do democrata nesses colégios eleitorais, porque é aquela coisa de um distritão, quem tiver mais votos leva tudo. Então, ele dividindo, ele acaba com a viabilidade eleitoral do partido republicano, Piero. Agora, ele pode se candidatar de novo? Eu não sei como funciona isso. Não, o pessoal vai impedir, vai surgir processo, e não sei o que. vimos no Brasil em 2018, o pessoal se quiser impede, mas ele pode fazer barulho. Para não ter esse estresse, esse desgarçamento, todo mundo pode conversar. E aquela história da minha professora, Vera Tostens, da pós-graduação fora, professora da FGV em São Paulo, por anos, o cérebro da Missão Brasileira em OMC, que viu tudo e mais um pouco de negociações internacionais na calada da noite. Everything is negotiable. Tudo é negociável. Ainda mais quando o ofício do Trump é negociador, é seu mascate, Piero Leib.